E antes de ir para o vídeo, deixa eu deixar um recadinho para vocês. Se você é descendente japonês e tem vontade de vir trabalhar aqui no Japão, você pode entrar em contato com a Itiban, lá você consegue encontrar várias vagas em vários setores. E a Itiban é a única co-escritória aqui no Japão. Para mais informações, link na descrição. Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 16 de janeiro, agora deve ser umas 10h30 da manhã. A gente vai para Osaka hoje e vamos ficar num hotel. Eu estou fazendo nossas malinhas, vai ser só um dia só. Então é coisa rápida. Não vou levar muitas coisas, mas estou fazendo aqui minha necessaire de... Ai, esqueci de passar iluminador. Esse iluminador é muito bom. É da Kim Make, ó. É super baratinho, eu adoro. Então vou levar base, máscara de cílios, blush, sombra, pó, aí os pincéis. Não cabe aqui, vou ter que colocar no outro. Eu acho que é isso, eu vou colocar esses pincéis aqui dentro. E a gente vai levar essa mala de mão aqui, a minha antiga velhinha. Nossa, ela está velhinha já, hein? Por dentro ela está perfeita, só o pé dela que está um pouco ruim. Aí eu vou levar essa roupa aqui. Aqui tem uns bolsinhas de skincare. Essa daqui já é de maquiagem. E essa daqui é escova de dente. Esse é meu look. Coloquei esse blazer aqui marrom. E também esse conjunto de lã. Só que tem um porém. Eu gostei, eu tenho um preto desse e eu gostei muito, comprei um branco. Na parte de cima ele não é tão transparente, mas a parte de baixo ele é muito transparente. Então coloquei esse blazer que tampa a bunda, tá vendo? Porque se eu agacho assim, fica muito transparente. Assim pelo menos dá para dar uma disfarçada, tá vendo? Aí no pé eu vou colocar um tênis. Já estamos aqui prontinhos. Vamos pegar a estrada. Diga oi, vida. E aí, galera? Agora a gente vai abastecer o carro. Porque tá um pininho. Só um pininho só. E hoje, gente, está nevando. Tipo, tá o dia todo nevando. Porque quando a gente acordou, tava bem acumulado. Só que foi passando as horas, foi derretendo, né? E agora, mesmo assim, não para de nevar. Mas aquela neve que cai no chão já derrete, sabe? Não tá acumulando. Essas gotículas que vocês estão vendo no vidro... Vidro, não. Como é que fala essa parte do carro? Parabrisa. Parabrisa. Parece chuva, mas é neve. É que tá derretendo. E como eu ligo o ar quente no vidro para desembaçar, o vidro ele fica com uma temperatura um pouco maior do que lá de fora. Então a neve cai, já bate e derrete. Aham. Nossa, olha que lindo que tá a montanha. Deixa eu dar um zoom. Gente, olha como que tá a montanha. Ai, que coisa linda. Parece que jogaram açúcar de confeiteiro ali. E a gente já chegou aqui. O Gabriel tava acessando o carro. Acho que ele vai encher o tanque. Assim que ele encher o tanque, eu falo pra vocês quanto que ficou o valor. Se eu não me engano, no nosso tanque cabe, acho que 29 litros. Alguma coisa assim. E no começo, tadinho, o Gabriel tinha dificuldade, né? Porque era tudo novo pra ele também. A máquina fica tudo em japonês. Aí eu ensinei ele. E hoje em dia ele faz tranquilo, assim. Porque é meio que intuitivo também, sabe? Tem desenhinho, assim. Uma outra vez eu mostro pra vocês. Porque ele já tá abastecendo já. Mas é bem simples assim, sabe? Só no começo que é difícil. Vamos ver quanto que vai ficar. Geralmente, a gente gasta pra encher o tanque, 4 mil ienes. Mais ou menos. Vamos ver quanto que vai ficar. E aqui deu 4.740. Você sabe quantos litros cabem no nosso tanque do carro? É 28. Acho que é 29, né? Só que tinha um pouquinho ainda, né? Não, acho que é... É 28 mesmo? Não, acho que é mais. Acho que é uns 35 litros, eu acho. Ah, é? Eu acho. Ele abasteceu, então, quase 29 litros. Deu 4.740. O que vocês acham? Caro ou barato? Agora já são meio-dia já. A gente deu uma parada aqui na conveniência. Porque eu vou comprar alguma coisa pra comer. Tô morrendo de fome já. E não para de nevar. Não sei se dá pra ver, mas tá nevando. Ai! Hoje, será que vai acumular? Não sei. Bom, a vontade de comer um sorvetinho, né? Olha esse, que delícia. Strawberry, chocolate, pavê. Não é pavê, pafê. Olha, tem esse daqui de chocolate também. Eu gosto dessas bolinhas. São muito boas. Olha isso daqui. Agora é época de morango, né? Então tem muita coisa de morango por aqui. Ai, que delícia. Ai, eu amo isso daqui. Isso é tão gostoso. É um moti por fora. Dentro tem creme e tem o morango inteiro, sabe? Ó, esse daqui vem os dois. Muita coisa de morango, né? Olha, tinha esse daqui também, mas acabou. Não tem mais. Mas parece ser muito bom. E aqui tem muita marmita. Tem até lamen aqui, espaguete, sopa. Mas acho que eu vou querer o nigiri. O nigiri fica nesse lado aqui, ó. Eu vou pegar o nigiri, mas vou pegar esse daqui, ó. Que ele é diferente. Aí o Gabriel vai pegar esse daqui. E o Gabriel quer tomar um cafezinho. Então vai lá, amor. Chega aqui. Tem esse daqui. É esse daqui, ó. Tem esse, tem esse. Tem que tomar o que tá mais gostoso. Esse aqui é o moca. E esse aqui é o padrão. Deixa eu pegar o moca aí. Geralmente o nigiri é assim, né? Triângulo. Aí tem esse daqui, que ele é diferente, o formato. O recheio é a mesma coisa. Vamos lá, então. Sempre tem, tipo, passo 1, passo 2, passo 3, que ajuda. Então esse aqui é o passo 1. Tem que tirar tudo aqui. Aí depois, tira o outro lado. Servidos? O bom que como a água não fica em contato com o arroz, ela fica crocante, sabe? Muito bom. Acabamos de chegar aqui em Osaka. Deixamos o carro aqui no estacionamento. E a gente parou bem perto de do Tambores, sabe? Que é um bairro bem famoso, onde tem um monte de comidinha de rua. A gente vai almoçar. Não sei ainda o que que a gente vai almoçar. Mas a gente vai levar a mala com a gente. E depois do almoço, a gente vai pro hotel. Chegamos aqui em do Tambores. Então agora a gente vai ver qual o ramen a gente vai comer. Tem esse daqui. Tem lá do outro lado. Vamos dar uma olhada nesse daqui. Parece ser gostoso. E a gente decidiu comer aqui nesse restaurante de ramen. Qual que você vai pegar? De frango. Esse? Eu acho que eu vou pegar esse daqui. Aí fora esse tem acompanhamento, né? Ovo, essas outras coisas. Gyoza, karagê. Calma aí. Vai aqui nos ramen. Isso. O meu é de shoyu. É isso daqui, é. Só, né? Só. E já chegou o meu. Eu pedi o meu de shoyu. E o Gabriel pediu o de frango. Então, vou experimentar. E chegamos no hotel que a gente vai ficar. Esse daqui é o Xperia em Osaka-Romate. O bom é que a estação de metrô tá ali, ó. É só sair da estação de Romate e vir aqui reto. E o bom também é que foge um pouco do lugar assim movimentado. Que é mais tranquilo, é mais cegado. E tem várias coisas por perto. Então, vamos lá. E a gente já fez nosso check-in. A gente tá quase igual, né? Olha lá. Mesmo acordo. Vamos lá, então. Já entramos aqui no quarto. Então, deixa eu fazer um tour aqui pra vocês. Assim que a gente entra na porta, do lado esquerdo tem um vaso. E aqui tem um lavabo. Espelho gigantesco. Aqui desse lado tem o chuveiro, a banheira. Olha, tá até o banquinho ali, ó. Que os japoneses têm o costume de tomar banho sentado. Então, por isso que tem esses banquinhos aqui. E aquele negócio redondo ali é pra jogar água nas costas. Aí, desse lado, temos um frigobar. Tem umas gavetinhas aqui. Olha, o que que tem ali? Ah, copo. É verdade. Aí, aqui desse lado tem água. Tem secador. Deve ser secador aquele dali. É máquina de café. Ali é chaleira elétrica. Tem um espaço até pra um sofazinho aqui. Um espelho. E aqui é a cama. São duas camas de solteiro. Tem a televisão. E tem uma janela. E agora a gente vai deixar a nossa mala. E vamos para o bairro coreano. Lá, aqui em Osaka tem um bairro coreano. A gente vai lá dar uma olhada. E eu quero ver se eu gravo vídeo de experimentando comidinha de rua. Faz tempo que eu não gravo, né? Só que dessa vez vai ser comida coreana. Vamos ver como que vai ser. Lá também tem algumas lojas. Então a gente vai pra lá. E provavelmente a gente vai voltar pro hotel só mais tarde. Eu falei pra ele, vamos? Aí, o que que ele falou? Calmei. Deixa eu fazer um cafezinho. Deixa eu experimentar que eu tô aqui e experimentar esse cafezinho aqui já. Aí ali tem a cápsula. Essa cápsula eu achei bem diferentona. Olha. É, então. A gente só tem que enfiar aí, eu acho. A gente espera esquentar eu acho agora, né? Não sei. Tem a quantidade aqui também. E essa ideia é quantidade de quê? Coffee. Ah, calma aí. Ele marca. Eu acho que coffee tem que ser aqui, amor. Aqui, ó. Ele marca aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco palitinhos. Um, dois, três, três, quatro, cinco palitinhos. Agora fica pronta. A gente acha que sabe o que tá fazendo, né? Agora aperto o coffee. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu não acho. Sabe nada? Eu tô me enfiando um negócio de plástico tudo junto. Eu queria saber se você tava fazendo o que eu descobri que não tava. A gente passou ali, ó. E pegamos um taiyaki. Esse daqui é recheado com castado, que é um creme. Muito gostoso. Eu já comi um pedação, agora vai você. Por fora ele tá super crocante. Tá uma delícia. Não tá gostoso? Pode comer. Vamos indo? Vamos. Agora a gente vai pegar o metrô. Vai ser mais ou menos uma meia hora de viagem. Acabamos de sair do metrô. E agora a gente tá caminhando pro bairro coreano. É uns 15 minutinhos de caminhada. Então daqui a pouco a noite chega. Só que tá batendo um solzinho aqui. Tão gostoso, não tá? Na verdade não tá esquentando não. Só tá iluminando. É, só tá iluminando. Mas tipo, tá muito frio. Tá ventando muito. E chegamos no bairro coreano. Então partiu da molhada nas coisas que tem por lá. E a gente percebe assim de cara que tem muita conserva, né? Muita coisa apimentada, parece. É, muita coisa apimentada. Olha aqui que da hora. São várias conservas. Nossa, tem um nabo ali gigante. Tem mesmo? É cenoura, será? Não, aonde? Esse daqui, ó. Não, acho que é nabo. Ah. E também tem muitas lojas de cosméticos. Eu tô sentindo o cheiro de coisa picante. Mas tem muita loja fofinha também. E aqui essa loja também tem um monte. Um baldão. Jesus. Com um monte de coisa picante. A gente achou um lugar aqui. A Kimi queria comer topogi. Que é tipo um coisinho de arroz aqui que tem, que é bem famoso na Coreia. Custa 500 ienes aqui. E como ela falou? Parece que tá... Tá acabando. Tá acabando? Ah, é? Parece. Tomara que tenha ainda. Não sei se é por causa do horário que a gente veio, mas tá bem vazio aqui. E tem muitas lojas fechadas. E algumas que estão abertas já tem poucos itens em estoque. Será que tem esse que você quer, Kimi? Acho que é. Tem, né? Eu quero mais ser o normal. Pode ser o normal. Porque tem o normal, que a Kimi vai pegar a cash daqui. E tem o com queijo. Mas a gente preferiu pegar o normal mesmo. Aí tem umas outras opções também aqui, tá vendo? Tem batata. Tem esse aqui que é tipo um hot dog. Coreano? Não sei, né? Esse aqui parece ser gostoso. E esse aqui a gente já comeu. Aqui em Osto, que é mesmo, a gente já comeu em outro lugar. Que é o... Mas eu não sabia que o original é da Coreia? É o Japão que imitou e fez de 10 ienes. Ah, é? É. Não sabia disso, não. Começou na Coreia. Olha lá, chegou o seu... Meu negocinho. Seu topogi. Aqui. Vai se alimentar? Vamos no cantinho? Vamos. Tá quente? Tá. Cuidado pra não derrubar na roupa, né? É apimentado? Uhum. Gostoso? Uhum. Parece com mochi. É parecido com aquele que a gente comeu de Tóquio? É. É parecido com o de lá mesmo. É adocicado, né? A primeira vez que eu olhei assim, só vi vermelho, eu falei, nossa, é só salsicha aí. É uma salsicha. Mas é mochi, é arroz com molho apimentado coreano. A gente veio no Megadong Shot, porque aqui tem de tudo e a gente esqueceu de trazer o carregador do celular. E como a gente tá sem e a gente precisa do celular pra gravar algumas coisas, a gente vai ver se compra um cabo aqui. Você tá querendo umas caca coloridas, amor? Não, eu acho incrível como pode. Existem caca assim. Diferente, né? Olha lá. Tem de caca de cocô. De sushi. E a peculiaridade não para só ali nas cuecas estampadas. Também temos fio dental. Isso é cueca, gente. Isso aqui é masculino. Olha isso na foto. Olha isso aqui. É, mas... Não, eu não tô falando. Eu tô falando que é diferente, né? Aham. Olha lá. É de renda. Rendinha. Meu Deus. Aqui tem uma parte inteira dedicada a Sakura. Olha isso. Olha, vida. Tem kitkat de Sakura com kinako. Teve um ano que a gente comeu. É gostoso. A gente comeu isso? É, é uma delícia isso aí. Ah, é? Kinako é farinha de soja torrada. Mas tem um monte de coisa aqui com a embalagem de Sakura. A gente comeu. A gente veio no restaurante agora jantar. Aqui eles vendem uns kushikatsu que fala. É tipo uma fritura no espetinho. Aí tem vários sabores aqui. A gente vai pegar uma bebida. E também algum prato aqui pra gente experimentar. A gente vai pegar uma bebida na conveniência. O meu é de bomô, pêssego com mexerica. Eu achei que ia ser ruim, mas é gostoso. Do que que é o seu? O meu é de mexerica também. Só que o seu é de pêssego e mexerica. Uhum. Vamos experimentar esse negócio que a gente comprou? Você comprou esse negócio aí. Não tem cara de ser bom não. Eu comprei esse negócio aqui. Salsicha de frango. Não. É. Só tem formato só. Mas é de frango, né? É de frango. É uma salsicha de frango que ela comprou. É smoke. Uma salsicha de frango defumado. O importante é que ela tem 10 gramas de proteína. É gostoso. Deixa eu ver. Não é bom? Gostosinho. A gente comprou também um queijinho. Então agora a gente vai ficar aqui bebendo, comendo isso daqui e conversando. Porque a gente esqueceu de trazer... Tablet. Não. Baralho. A gente gosta de jogar. Verdade. A coisa que a gente esqueceu. Bom dia, gente. Hoje é outro dia por aqui. Agora são 8h52. A gente vai lá tomar café. Vamos lá então? Mostrar pra vocês o que tem tanto lá pra gente comer. Música Acabamos de tomar café. Agora eu vou fazer a minha rotina de skincare. Ontem, não sei se eu falei, a gente passou lá no Don Quixote. Eu gravei um pouquinho, né? Eu acho. Aí eu comprei essa lente de contato que é descartável. Bom, então agora eu vou fazer a minha rotina de skincare e começar a usar os meus mini produtinhos. Música Já estou pronta. Já fiz minha make também. Vou mostrar meu look pra vocês. Coloquei esse casaco bem fofinho. Ele é muito quentinho, muito gostoso. Coloquei essa calça branca e uma bota no pé. E esse foi o meu look que vocês acharam. Aprovado. Nossa, foi mais linda. Acabamos de sair do hotel. Agora a gente está indo pegar o metrô. Pra ir pro estacionamento. Pra pegar o carro. Aí a gente vai no tempo que eu queria muito conhecer faz um tempinho já. Aí depois a gente vai voltar pra casa. Música Viemos no Walson. Aí a gente comprou esse bolinho aqui. É o que? Ichigoman? É. Aqui nas lojas de conveniência no Japão, no inverno principalmente, vende muito esse bolinho aqui. Que ele é cozido no vapor, que é muito famoso pelo nome de Nikoman. Que é um bolinho de carne de porco geralmente. É que Nikos significa carne, né? Isso. E esse aqui em especial é um man, um bolinho, só que de morango. Veremos. Veja aí se é bom. Acho que é uma geleia, né? É uma geleia de morango com creme. Um creme? É gostoso. Aprovadíssimo. Gostamos. Acabamos de chegar aqui no templo. A gente deixou o carro um pouquinho afastado do templo. Então a gente vai andando, vai ser uma caminhada de cinco minutinhos. Mas aqui eu tô sentindo uma paz. É muito gostoso aqui, sabe? A gente tava na loucura da cidade grande. E aqui é o lugar da paz, onde tem um monte de árvore. É um lugar gostoso, sabe? Eu sou desse tipo. Eu gosto de natureza. Então acho que a gente vai gostar bastante desse templo. E você, amor, gosta do burburinho da cidade ou gosta da calmaria do mato? A natureza eu gosto, mas só de dia. De noite dá medo e é feio. Isso eu concordo. De noite eu tenho medo. De chupa cabra. De chupa cabra. De noite eu tenho medo também. Chegamos aqui no templo. A entrada aqui pra adulto é 500 ienes. A Kemi acabou de comprar ali. Olha que bonitinho. Olha lá o tic-tic que bonitinho. É uns darumás. E lá dentro já vi alguns também. Aqui tá escuro aqui por causa do vidro. Tá refletindo e não dá pra ver. Depois a gente vai lá e vê. E pra quem não sabe o que é darumás, são esses bonequinhos aqui. Aí você escolhe um, escreve o seu desejo atrás. É, basicamente como que funciona. Você compra um desses bonecos, aí você vai pintar um olho dele. Depois que você pintar um olho, você vai escrever um desejo nas costas dele. Quando esse desejo for realizado, aí sim você vai pintar o outro olho. É isso, né? Aham, basicamente é isso. Eu queria ter vindo nesse tempo no outono. Só que tava tão corrido que a gente não conseguiu vir. Então agora, tipo, as árvores estão todas peladinhas, sabe? Mas eu acho que no outono ia ser bem bonito. Porque tem muitas árvores aqui. Você viu quantos darumás tem ali? Vamos ali mostrar pro pessoal. Olha aqui essa parte. Quanto darumás. Dá um zoom pra vocês verem. Olha. Vai até lá em cima. Esses darumás que a gente tá vendo aí, tem uma loja que dá pra comprar eles depois, não tem? E aí, olha só. Dá pra gente não olhar até lá. É. É. Como vocês podem ver, tá vendo? Vai até lá em cima e tem vários tamanhos de darumás, né? Aí as pessoas, elas compram, escrevem um desejo, leva pra casa. Assim que realiza, traz aqui de novo e deixa aqui. Bem legal, né? Tava andando com a Kemi aqui e a gente encontrou esse telhado aqui. Na verdade é um telhado com um monte desses bonequinhos que são darumás. E, gente, aqui tem tanto que parece que vai cair lá embaixo. Olha quantos tem aqui. Eu achei que na pontinha ali, ó, parece que vai cair. Aqui embaixo, ó. Eles estão literalmente pendurados aqui nesse telhadinho aqui. A lojinha é bem grandinha aqui. Como quem falou, tudo aqui é personalizado pro darumás. Tanto os lamens, ó, esse aqui é o macarrão instantônio, com a fotinha do darumás. Nossa, ela tem muito doce. Ali na frente também tem uma porrada de coisa. Na verdade é tudo que a gente sempre viu, porém personalizado com a fotinha do darumás. Né? Não dá muita coisa assim. Tem as pelúcias também, né? Tando em cima do darumás. Bonitinho mesmo. Aqui no Japão é o mesmo ano chinês. É o mesmo ano que da China? Como que funciona? Ano chinês. Ano chinês, né? É o dragão. É o dragão, é verdade. Por isso que tem um dragão agora. Ano passado o que que era? Era coelho? Era coelho. Coelho, né? Muito bonitinho. A gente dá um zoom pra vocês verem. Olha lá, que belezinha. Ele se mexe, esses negocinhos na cabeça dele? Uau. É mesmo. Belezinha. Achei bonitinho esse aí também. O que que é? Um biscoitinho? Olha lá. Acho que é de barlinha. Balinha. Aí vem nossa bolinha de plástico aí. Bonitinho. Bonitinho. Olha ali que bonito aquele ali. É mesmo. Painel ali, olha. Feito de... Esqueci o nome. Como que é o nome? Em japonês. Não, amor. Ah, ali na frente. Nossa, é de Lego. Olha que legal. Feito de Lego. Vamos ali. Aperta pra mostrar. Nossa, que legal. É feito de Lego. Olha. Que incrível. Legal, hein? Isso aqui fez a missão. Arrasou. Oi, gente. Acabamos de chegar em casa. Agora são 8 horas praticamente da noite. Eu vou fazer então o nosso jantar. Na verdade, já está pronto. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a batatinha que tá lá no congelador e colocar no airfryer e fazer a salada. Aí já vai ficar tudo pronto. Porque comida a gente já tem tudo pronto, né? Que é uma maravilha. Maravilha mesmo. Então hoje vou pegar... Eu acho que vou pegar então... Você prefere o quê, amor? Carne moída ou frango desfiado? Frango desfiado. Tá. Então para hoje teremos frango desfiado com batatinha. Para hoje então temos frango desfiado, batata, rústica, legumes e salada. Bom, então agora eu vou jantar. Vou aproveitar também e finalizar esse vídeo por aqui. Só que antes disso quero pedir para vocês um emoji. Vou pedir então um emoji de portal. Esse emoji aqui então. Então deixa aí no comentário para eu saber que vocês assistiram até o final. Vou ficando por aqui. Um grande beijo. Até o próximo vídeo e tchau.